Gente, pra trazer uma história pra vocês aqui, ontem eu mostrei aqui um caso, o caso da Laura, meu diretor, vou só relembrar aqui pra quem tá em casa rapidinho, que ontem a Laura apresentadora, conhecida como 123Laura, 18 anos, ela sofreu uma violência digital depois de se posicionar politicamente. Depois que ela falou aqui o Cidade Alerta, uma cantora entrou em contato com a gente, dizendo que tomou coragem pra também falar o que é que ela tá vivendo, já tem bastante tempo, inclusive, depois que ela se posicionou também politicamente. A Laura e esta cantora que eu vou mostrar pra vocês, elas têm posições diferentes, uma defende o candidato eleito e a outra defende o presidente atual da República. Ainda assim, a gente vai trazer pra vocês o que essas mulheres estão sofrendo, porque a Laura, de 18 anos, começou a receber essas mensagens. E agora, esta cantora também. Daqui a pouco a gente vai mostrar todos os detalhes. Minha gente, agora eu quero falar com você uma história, viu, meu diretor? A gente já pode ir agora com o caso... Pronto, então eu vou vir pra cá, viu, André Múmia, pra gente conversar aqui, mais de perto, pra quem tá em casa. Que eu vou relembrar a história de ontem, da apresentadora Maria Laura, de 18 anos, foi vítima de violência digital, após se posicionar politicamente. As ofensas questionavam, viu, seu Joel? Pode subir, fique tranquilo. As ofensas questionavam o talento e sexualizava a adolescente. Ela ficou extremamente abalada, fez a denúncia, contratou um advogado. Vamos relembrar. Eu tô na internet desde os 13 anos. Quem vive no meio de internet sabe que é comum comentários ofensivos, haters. Mas esse comentário específico, no último vídeo que eu postei, um dos últimos, na verdade, foi demais. Foi a gota d'água. Eu olhei e falei, eu não vou admitir o cara falar isso de mim, insinuar uma situação assim sobre a minha pessoa. Eu, principalmente eu, que tô todos os dias na televisão, falo pra famílias, não só pra crianças, pra famílias. Tenho o maior respeito. Sempre tive o maior cuidado com tudo que eu posto, desde as músicas até as roupas que eu uso. Então, tinha como eu admitir uma coisa dessa. Assim que eu vi, pensei o que eu ia fazer. Se eu ia apagar, porque no momento eu fiquei com muita vergonha do que ele comentou. Eu fiquei com vergonha. Ele fez o comentário, ele deveria ter ficado com vergonha, mas eu fiquei. Pensei em apagar o comentário. Mas, achei melhor eu vir aqui me posicionar. Fui hoje de manhã, fiz um boletim de ocorrência, junto com o meu advogado. A gente fez o boletim de ocorrência e o comentário está lá. Assim que eu fiz o boletim, fiz um vídeo também, explicando a todos os meus seguidores o que aconteceu. E eu tive muito apoio, inclusive, seu apoio, da Mari também. Muita gente me apoiou e o comentário está lá. A galera repugnando aquilo que ele falou, pedindo justiça, pedindo que a lei seja feita, né? E que as pessoas parem de compartilhar ódio gratuito na internet. O comentário está lá fixado. Eu fiz questão de não apagar para que ele sinta vergonha do que ele comentou. A situação com uma cantora aqui de Aracaju foi ainda pior. Da mesma forma que aconteceu com Laura, ela sofreu ameaças após revelar em quem votaria. A gente esclarece que Laura e Aline têm posicionamentos políticos opostos. E mesmo assim, sofreram violência digital. Na mensagem, um homem chega a dizer que ela merece uma surra. É informação para o repórter Lucas Moura, que está ao vivo aqui com a gente, com a vítima também. Que coisa, né, Lucas? Ontem a gente trouxe essa situação lamentável, achando que poderia ser um caso isolado, mas de fato não é, né? Boa noite. De fato, Mariana, boa noite a você. Boa noite também a todos que nos acompanham. Uma situação extremamente complicada que a gente percebe que tem se tornado uma prática cada vez mais comum, infelizmente. Eu estou aqui com a Aline Jackson. É uma cantora muito conhecida. Para quem talvez não lembre e queria refrescar a memória, a Aline já foi cantora da Cintura Fina, já foi cantora também do Mano Walter. Enfim, hoje em carreira solo, reside aqui em Aracaju. E foi vítima dessa violência digital. Aline, boa noite para você. Seja bem-vinda ao Cidade Alerta Sergipe. É um prazer estar com você aqui nesse momento. Pena que por esse motivo que é ruim. Nós temos mais de uma situação nas quais, né, você acabou sendo vítima dessa violência. Mas vamos começar pela primeira. Foi um caso, o primeiro caso, no dia 30, no dia do resultado do segundo turno. Você se posicionou politicamente e você recebeu uma ameaça de um perfil de outro estado. Boa noite a todo mundo. Quero agradecer a todo mundo pela oportunidade que, através de ontem, que eu tive a força de falar. Descobri por acaso, porque eu não consegui, a pessoa só mandou as ameaças e simplesmente me bloqueou. E eu não consegui achar mais o perfil. Aí outras pessoas que eu postei para encontrar o perfil, encontrou de onde era essa pessoa, que é de São Paulo. Já encontraram onde ele mora, o que ele faz, que ele frequenta a academia. Não sei se ela é professora de academia. E na mesma hora que eu recebi a ameaça, eu juro para você que o meu dia acabou. Eu estava rindo na hora que eu pensei até que era uma brincadeira. Que eu ainda coloquei assim, é, quer isso menino? Na mesma hora ele me bloqueou. E foi uma situação que depois disso, quer dizer, antes já tinham outras ameaças, mas não como essa, né. Mas depois dessa, aí já aconteceram outras. Nessa ameaça especificamente, o que ele fez? Ele te ameaçou? Me ameaçou, dizendo que eu merecia estar na situação que eu estou, que eu ia comer capim, que onde ia me encontrar, ia fazer... Essa situação que a senhora está citando agora, Aline, já é... não, tudo bem. Já é uma situação que aconteceu depois dessa situação de São Paulo, né. Só para a gente localizar, a de São Paulo, desse rapaz que é de uma academia, o que foi que esse rapaz disse? Ele só falou que... posso falar os nomes? Não sei se eu posso falar. Melhor a gente evitar, né. Ele me chamou de vários nomes, que eu merecia comer capim, que a minha posição política não merecia o que eu estou hoje, né. Que a carrocinha, como ele falou, eu ia me desmoronar e o que pudesse fazer em mim, ia fazer, onde me encontrasse. Mas eu não consegui mais retornar a mensagem, uma porque o meu esposo não deixou. E ele me bloqueou, não consegui, mas eu juro que na mesma hora que eu vi, mesmo estando triste, eu ia responder, mas não consegui mais falar com ele. Ele simplesmente falou que ia fazer as coisas e me chamou de vários nomes, de todos os nomes que vocês imaginarem. Ela me chamou, todos. E agora, mais recentemente, você voltou a ser vítima, dessa vez, nós não iremos citar o nome aqui, até porque é um pedido seu, mas de uma pessoa, inclusive, conhecida, te ameaçou também por conta do seu posicionamento político. Isso, me ameaçou por conta de uma postagem de um ato que eu ia fazer, né, ontem. E acabou que colocou o comentário, na mesma hora que colocou o comentário, eu postei no meu story do Instagram. Depois disso, não deu cinco minutos, essa postagem, depois eu coloquei no feed, onde foram milhares de compartilhamentos, onde em menos de 30 minutos eu ganhei 10 mil seguidores por conta disso. E essa pessoa, simplesmente, eu tirei o comentário, porque os meus amigos pediram para mim retirar, porque, na postagem, ele estava me ameaçando, onde eu encontrar, onde eu estiver fazendo show, se estou até o Precaju, se onde eu estivesse no Precaju, ia fazer alguma coisa comigo, onde me encontrasse, eu simplesmente cancelei a minha ida para o Precaju, como eu disse para ele. Você já estava com os ingressos, os vouchers comprados, você vendeu todos. Pronto. Assim, eu quero dizer que não adianta, como você falou, né, eu vou falar diretamente para ele. Como você falou, que você sabe onde eu moro, onde você passar aqui, ele viu que aqui está com bastante câmeras, você não vai poder esconder seu rosto. Você colocou câmeras em sua casa também comigo? Isso. Você está assustada com essa situação? Porque, assim, antes eu estava tocando muito durante a semana, eu evitei de um mês para cá por conta dessas ameaças. Essa semana mesmo, eu recebi quatro convites, eu preferi não ir. Até agora mesmo, antes de eu fazer a entrevista, você estava aqui, pessoas pedindo para mim não dar entrevista por conta dessa pessoa, porque sabem quem é essa pessoa. Ou seja, nesse caso especificamente, é uma pessoa conhecida, uma pessoa que você sabe quem é e que te ameaçou. Disse que onde te encontrasse, Precaju, em algum show seu, te faria algum mal. Essa pessoa chegou a dizer isso para você. É uma ameaça direta? Isso, direta. Assim, antes de eu falar mais uma vez, eu conversei com o meu esposo, perguntei-lhe se eu poderia falar o nome, ele achou melhor também não. Por conta dessa pessoa ser conhecida, eu apaguei o post. Se alguém quiser ver os comentários de todos os posts da minha posição política, vocês vão ver alguns eu não apaguei, deixei especificamente. Só não deixei alguns que estão me falando coisas de baixo escalão para mim, me chamando disso, me chamando daquilo. Eu apaguei e deixei o comentário restrito. E muita gente está me mandando direct. Eu quero agradecer a todo mundo, todos os cantores que estão me dando o maior apoio aqui em Sergipe, que eu não sou de Sergipe, eu sou de Alagoas. E dizer que você também, que são outros amigos meus cantores aí, que não pode se posicionar falando, faça que nem eu também, meninas, que vocês sabem quem eu estou falando. Fale, não tenha medo assim como eu. Quero agradecer a Mariana, porque foi por conta dela ontem, da reportagem, que eu tive força para pedir ajuda. Eu queria saber, no final das contas, o que é que você espera disso tudo, né? Você entrou com algum tipo de ação, no sentido de prestar boletim de ocorrência, algo nesse sentido. O que é que você espera que aconteça com tudo isso? Olha, até hoje, quando me ligaram para fazer a entrevista, eu estava receiosa de fazer até o boletim, por medo mesmo. Por medo, eu não vou mentir. Mas, quando eu estava fazendo, até falei que eu estava em um evento e eu não pude. Na hora que eu estava fazendo, o celular descarregou. Tirei agora do carregador por conta da entrevista. Mas, o que eu quero é, assim, pedir a todo mundo que, mesmo sabendo das oposições, o que aconteceu, deixou de acontecer, como eu falei, eu aceito tudo o que aconteceu. O problema é que eu, eu quero ter a liberdade de falar o que eu sinto. O que eu sinto, ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a ver o que eu posto. Se você não quiser me seguir, pare de me seguir, agora só não venha me atacar, me ameaçar. Porque eu não estou mais aguentando, eu não estou mais. E, Aline, a gente agradece o seu depoimento aqui, a fala com a gente. De fato, Mariana, é uma situação extremamente complicada, né? Estamos tratando de uma pessoa que está se sentindo, está cesseando, né? Sua própria liberdade, tendo sua liberdade cesseada por conta de ameaças. Veja que situação. Chegou a vender o ingresso do Pracaju, chegou a cancelar shows que iria fazer. É uma situação, de fato, extremamente complicada. E, como você disse, Mariana, de lado a lado. Nós temos a Laura, temos ela, a Laura ontem, a Aline hoje. Pessoas que têm posicionamentos políticos diferentes, mas que são vítimas de situações muito semelhantes, Mariana. Eu sinto muito, viu, Lucas? Repassa para ela aí tudo o que ela está passando. Infelizmente, ninguém merece passar por isso. E, mais uma vez, eu reforço a ela, a você que está em casa. O que tiver de fazer, faça. Que é o boletim de ocorrência. Mostre a cara dessas pessoas que estão fazendo isso com vocês. denuncie e pode contar com a gente, com a equipe do Cidade Alerta, com a TV Atalaia, porque aqui vocês têm, sim, um lugar de fala. Muito obrigada, Lucas, pelas informações.